Música Me chamo de mãe serviçal Porque vive para cuidar dos meus filhos Pobrezinhos, eles já estudam tantos Oh mãe, a senhora não passou a minha blusa vermelha Eu não disse que ele era para hoje Desculpe, Leninha, hoje eu estou tão cansada Ah, não, isso não é desculpa A senhora não teve tempo para fazer as unhas Desculpe, Leninha, eu vou passar agora Que eu estou perdendo a humanidade Que raiva E Leninha, a filha da mãe serviçal O que aconteceu com ela Querem saber, mãezinhas? Ela ficou cada vez mais autoritária e montona Exigindo tudo da mãe Amém Amém.